A polícia de Pombal prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente do próprio enteado na cidade de Pombal. A criança chegou a filmar, meu pai do céu, a filmar um dos abusos. Eu tô com o nosso correspondente, João Alencar, direto de Pombal. João Alencar, comigo, João. Comigo, João. Aqui na tela, João. Esse militar aqui da cidade de Pombal prendeu um homem, né? Possivelmente pelo estupro aqui no município de Pombal. Eu tô com o Tenente Melo, a polícia militar vai trazer aí essa ocorrência. O possível estupro aconteceu aqui na cidade de Pombal? Quais são as informações aí, Tenente Melo? Não só estupro, né? Mais sério ainda e mais preocupante ainda. Na verdade, o estupro de um vulnerável, né? Uma criança. Então, se deu da seguinte forma. Fomos solicitados, inclusive, pelo delegado Ponto Neixa, né? Doutor Haroldo, dando conta de que, segundo familiares, dessa criança, ela estaria sendo, digamos, abusada sexualmente, né? A gente desempenhou, mobilizou algumas guarnições pra manter contato com a família. E, segundo a família, o que eles suspeitavam, né? Que o padrasto dessa criança, pensa, tem 10 anos de idade. Vinha praticando... A criança tem 10 anos. 10 anos de idade é vulnerável, né? Vinha praticando esse tipo de ato com a criança e a criança chegou a comentar alguma coisa sobre os familiares. E os familiares orientaram a própria criança a filmar caso isso acontecesse. A criança realmente bem perspicaz. E aí, realmente, houve, né? Já tinha acontecido atos parecidos outras vezes. Aí, a criança filmou, os pais verificaram, a gente teve acesso às imagens. Realmente, a gente vai nem entrar em detalhe que a gente fica... Mas você chegou a ver as imagens? O senhor chegou a ver as imagens? Nós constatamos as imagens e começamos a empreender diligências. Conseguimos lograr isso. Nós localizamos o acusado e trouxemos até a delegacia e o apresentamos ao delegado pantonista. Esse tipo de fato chama atenção, a gente gosta de frisar isso. Infelizmente, esse tipo de crime, né? De abuso sexual, mesmo estupro ou tentativa de estupro contra crianças, ocorre muito dentro do ambiente doméstico, né? Então, assim, ficar atento a alguns sinais para os pais, ficar atento a alguns sinais. A criança, às vezes, tem algum comportamento estranho quando fica próximo de determinada pessoa da família. A criança, ela costuma dar sinais. Infelizmente, a criança é frágil, muitas vezes não entende bem o que está acontecendo. Ou é coagido, ou é ameaçado, né? Por quem pratica essa violência, esse estupro, né? E quase sempre, infelizmente, é um crime silencioso e ocorre dentro das próprias residências, né? Então, muita alerta as famílias para ficar atento com relação a isso. É um crime triste, é uma coisa horrenda que nos entristece muito. Inclusive, agora, a Polícia Civil aqui da cidade de Pombal, o Conselho Tutelar, já tomou conhecimento do fato e vai fazer um trabalho mais de investigação a respeito desse caso, né? É, e a gente, mais uma vez, chama a atenção para a importância da família nessa situação, né? A gente, como você mencionou, foi um trabalho não só da Polícia Militar, mas, inclusive, da Polícia Civil. Mas começou pela própria família, que monitorou, teve a preocupação, né? A gente acredita que não chegou a fazer uma ou maior a criança, mas já vinha abusando sexualmente da criança. Lamentável esse fato que ocorreu aqui na cidade de Pombal. E, graças a Deus, a gente vê a resposta importante, né? E estamos aqui de plantão, repórter João Ancá, o Olho da Notícia. Aí, você veja, atenção, como é que pode? A gente não pode botar foto do cara, né? Ele é acusado, tá em investigação, não pode botar.